Quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos No céu azul, de estrelas contilhados, o teu poder mostrando a criação Agora eu quero ouvir a voz, hein? Então me ama, Senhor, o meu Deus Então me ama, Senhor, o meu Deus O meu Deus Não, mas você tem que fazer direitinho, tem que respirar Quão grande és tu? Aí respira fundo, isso, agora Quão grande és tu? E a noção desta canção